Música 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 Vai Rafa, vai Rafa Vai Rafa, vamos lá, mostra esse rostinho lindo pras meninas dele Sendo que você nem rosto lindo tem Que justiça! Olá, aqui é o Rafa O dono do estúdio pra melhor família Hoje estou aqui para gravar Hoje eu vou gravar a retrospectiva Dos pups de gameplay Das quartas-feiras Que eu lanço toda a quarta no canal Sendo assim, como todo mundo sabe Essa é uma série que eu comecei Começou! Comecei em janeiro de 2013 E essa série contém Jogos de gameplay editados pela minha pessoa Ou seja, esse camarada feio aqui que vocês estão vendo Rafa, você é muito feio Eu corro Eu comecei primeiramente com um amigo Ricardo Sabe o Ricardo Editor? Aquele camarada lá que imita o Silvio Poderoso e tudo mais Ele mesmo Ricardo foi a primeira pessoa que eu comecei Na série dos públicos Era ele dando uma entrevista pro Marques Vejam só um pedaço Fala galera do canal Ricardo Editor Estou aqui com 5 centos agora Ele prometeu fazer Merda! Isso é uma boa mentira! Olha rapaz, estou achando muito E o que você acha das Gatas gostosas? Pessoal sabe que eu sou velho tarado Eu sou um cara Tarado Quantos anos? Oito mil! Oito mil! Oito mil! Oito mil! Eu comecei a mexer com Pups de Gameplay em 2012 Mas ainda não tinha uma data fixa O primeiro Pup de Gameplay da história Foi do Tubitega Que hoje é o BNORC Eu vou mostrar um pedaço do Pup pra vocês Deem uma olhada Pup de Minecraft aqui Só vamos mostrar mais um Esse episódio vai ser muito Fiz uma torre E eu vou pretender E eu quero propor uma teoria da conspiração Muita gente veio me falar que achou altas Viram só crianças Esse foi o primeiro Pup de Gameplay Que eu fiz Foi o Pup de Minecraft do BNORC E em 2012 também Eu fiz o primeiro Pup de Gameplay Que é o mais visto do meu canal Que foi com a Dinâmica Dupla Nerdcetera Sim isso Um dia me falaram pra eu fazer um Pup deles Então eu tava pensando Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu tava um pouco receoso na área Já tá bom eu vou fazer E um belo de eles viram gostaram bastante E graças a ajuda deles E graças também com o tempo Esse Pup de Gameplay que eu fiz É o mais popular do meu canal Deem uma olhada Aaaaaah 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 Você não viu? Não! Aaaaaah Eu acho que tem um gaminho Vára por isso Eu não tenho medo de você Aaaaaah Filho da Puuuuta E aí galera vocês gostaram? M-A-O não O primeiro Pup de Gameplay da série, de Pups de Gameplay das quartas, desse ano de 2013, foi com o... Mãe, eu tô gravando. Eu tirei o colchão, né, galera? Vamos lá. O primeiro Pup foi do Ricardo Jogando, que vocês viram. Foi um Pup legal que eu fiz, eu gostei bastante de fazer. Aí eu falei pro Ricardo sobre essa ideia, ele achou uma ideia muito bacana. Bem, até agora no momento a ideia foi boa. Os Pups são legais. Ou posso estar enganado. Fui fazendo outros. O segundo foi do Monark, o terceiro foi da Player, o Barbie, e assim por diante. A cada semana. Atualmente a série está muito grande e eu tenho a agradecer a um monte de gente, especialmente a todos os gamers, que jogam muita coisa. E que a gente assiste, a gente curta, eu curto pra caramba porque eu assisto o G.E. É um trabalho muito bacana. Agora eu vou falar de alguns Pups de Gameplay que se destacaram. Que foi o Pup chamado Venom Extremo e Pesado. O nome do Pup Venom Extremo e Pesado tem esse nome por causa do seu barriga. Venom Extremo e Pesado vem da junta de Venom Extreme com o nome do seu barriga, que é Zenom, barriga e pesado. Porque Venom é parecido com o Zenom. O nome do Zenom, barriga e pesado. E criando eu esse Pup... Eu decidi que a cada duas mil visitas nesse Pup de Gameplay do Venom Extremo e Pesado, eu faria o segundo, o terceiro e assim por diante. Atualmente, esse Pup meu do Venom... Quem é que mandou e-mail agora? Ah, eu arrotei. Eita boca! Atualmente, o Pup do Venom Extremo e Pesado é um dos meus Pups de Gameplay que tem mais joinhas no canal. Com 81 likes e somente 7 dislikes. Ainda bem, né? Vejam só um pedaço desse alegre Pup, crianças. Que o Venom Extremo e Pesado trazendo mais um vivo das 8 mil malditas pinhas. Vamo começar a bater nos outros. Vamo ver o que tem mais aqui. Ai meu Deus, um peru maldito. Espero que nem um maldito. Venha pra cá. Água! Eu tô com uma coisa cheia de coisas, cheia de coisas. Ai, tá de... E aí, gostaram do Pup? Quer que eu responda? Agora, um outro Pup também que se destacou foi o Desventuras do Céu Madruga. Esse Desventuras do Céu Madruga foi visto pelo amigo Céu Pit. É claro, eu fiz um Pup do Céu Pit. Sério? Eu me inspirei no Pup do Achadas pra fazer esse Pup do Céu Pit. Eu gostei pra caramba. Aí eu resolvi fazer também. Aí o garotinha, o Céu Pit viu, gostou do Pup. E o Pup cresceu bastante. Vejam um pedaço aí. Eu sou o Céu Madruga! Tô pego pela cabeça! Eu vou me fuder tentando... Você estava com um purê de batatas bem fofinho. Então, aí você tem que tomar no cu. Purando com uma merda no meu. Ó, eu vou tomar no cu. Aqui tem qual? Fienks, eu tenho algo muito idiota. Muito... E aí, galera, gostaram? Agora, saltando para uma gamer feminina. Tem a Malena, a Malena. Malena 0202, a Malena. Aquela jogadora que usa óculos. E a Chiquinha. É, a Malena, ela mesmo. Atualmente, a Malena é o gamer que eu faço mais Pups. Tenho quatro. Malender, Quartão Malenão, Frases Estranhas da Malena, que esse ela até viu. E o Acharam Isso Simples, que foi o meu último agora. O Frases Estranhas da Malena é a Malena falando frases muito esquisitas. Ela viu, esse Pup achou muito legal. E ela compartilhou ele também. Veja um pedaço do Pup. E agora, para fechar com chave de ouro essa retrospectiva, eu vou falar, tu sabe de quem, galera? Que era do amigo Pai Troll. Chalabaias! Que tem me ajudado bastante na minha jornada Pup. Impossível também ter ajudado ele na jornada gamer dele. Será? Eu conheci o Pai Troll através da sugestão de um amigo meu. Mas por que você não faz um Pup. E de Game Preta esse jogo aqui? Aí ele me mandou um jogo que era do Pai Troll. Que era o Sonic, um jogo esquisito pra caramba. Veja só um pedaço desse Pup que eu fiz. Caras, aquilo. Começou, né? Não começou! Tamo aqui na perda. Temos aqui os dois Pinhas. Albertina e Marilene. Galera, eu vou pular essa perda. Começamos aqui com o Homem Voador. É uma bosta mesmo. Já começo aqui super boboca. Madeira! E aí, crianças, gostaram? Mais ou menos, mais ou menos. Foi vendo, mas ele gostou pra caramba dos... Esse aqui curte pra caramba os Pupis BR. Sim, eu assisti outros canais amendo meu. Ele gosta muito da comunidade Pup. Porque aí, aí... Por isso eu agradeço muito também ao Pai Troll. Pela ajuda que ele tem me dado. Acho também o Pupi do Pai Troll que eu fiz, que é o Trollando e Inovando. Deem uma olhada. Passei. M.O. Não! Tá, eu tenho que ir praticando. Acaba. Já começou legal, né? Começou! Chama bolhas! Vamos aqui, galera, agora é no pique, hein? Essa merda é barada. Puta, como que eu vou pegar esse P aqui? Quer que eu responda? Pega o P, viado. E aí, galera, vocês gostaram? E para terminar essa alegre retrospectiva, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. Para todas as pessoas também que gostaram dos meus Pups de gameplay, assistiram eles. E também para todos aqueles que também favoritaram e tudo mais. Eu também peço a ajuda de vocês para que também assistam os meus outros Pups de Turma da Mônica, do Chaves, os meus MFs da série da Lauren, que também estão precisando de uma ajuda bem legal. Se vocês bem puderem assistir, dar um joinha também, colaborar. Não importa se é a source de reino interessante, o importante é a música, não a source que você usa. Mas o importante também, gente, é usar a source que você gosta. Bem, é isso aí, galera. Obrigado por assistir a essa retrospectiva. É isso aí, galera.